É sucesso, é sucesso É ficar fácil É ficar vã, 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 vã Pequim, casco e pato, sucesso Foda o bicho, bichão É o bicho, bichão, chegou Bicho, bicho, bicho. Bicho, bicho, bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Se você quer, toma, toma, toma Se você quer, toma, toma Se você quer, toma, toma Se você quer, toma, toma, toma Olha o ban 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 Fico calado, se quer de jeito Fica forte, eu vou te dar O meu galado é mais gostoso Que comigo anda Comigo de novo Fica forte, eu vou te dar O meu galado é mais gostoso Olha o ban 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 Olha o lugar Olha o lugar Olha o lugar Sim, sim Fico calado Fica ligeiro, vida é forte Eu vou te dar O meu galado é mais gostoso Ficou me guarda, come de novo Fica calado Fica calado Fica boa Fica bonita Ninguém dá pra passear Pelo jeito Fica juventude e sabadurro Olha o lugar 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 Fim de manhã o sol me chamou Pra dar um rolê nas praias de Salvador Vai levar você Vai levar você Olha o lugar Olha o lugar Água de coco Eu faço o dia inteiro Vai o sal Tudo bem com a vida Tudo de cima Água Até E hoje eu acordei Agora estou assim Quando chego Quando o sol Eu continuo assim 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 Defende só, cê mafio, eu vi Faro da mar, mora de Itapuã Defende só, mandou Do nosso, a juventude Defende a mara linda, eu vi Faro da mar, mora de Itapuã Com o povo Correndo de manhã, o sol me chamou Nada rolé, ganha de São Mandu Vai levar você, vai levar você Água de fogo Eu passo o dia inteiro Tudo de bem com a vida Tudo de cima Hoje eu vou, vou beber Agora estou assim E quando, quando, quando Cheio do sol Continua assim Fazendo de volta na praia Perdi todo o meu chamou do sul Você não sabe onde eu vi Você não sabe onde eu vi Alô, feira, alô, feira Sai, 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 sai Defende feira de Santana Pará Defende só, mandou Defende Defende palmiú, eu vi Faro da mar, mora de Itapuã Defende sim, meus filhos, eu vi São Sebastião, eu vi Outro capo, eu vi Faro da mar, mora de Itapuã E é você que vai ser O que é que eu vou fazer É pra descer até o chão Eu vou no chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão Você não sabe o que é Vou te dizer como é que é Chiba de norte até Ui! Passagem, o rito de Guarante Alô, feira, alô, feira Olha que é verdade Garandiru Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Eu vou no chão, chão Eu chão, a chão É ficar fácil Eu não sei me matar Tive que te balançar E é você que vai ser O que é que eu vou fazer Vai padecer até o chão, até o chão Chão, 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 chão Você não sabe o que é, eu lhe disse como é que é Você vai de norte até hoje, nossa juventude é caralho Todo mundo quebrando, todo mundo chamando Olha o chão, olha o chão, olha o chão Olha o chão, olha o chão Saia do canto, se liga que a parada vai rolar E ouça que o Dengue vai fazer, manda esse stop que você vai prender Saia do canto, se liga o passe agora pra pular Eu tome cuidado que eu vou te conquistar Se a juventude agora vai te ensinar Abre, abre, é caralho Abre, 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 que é sucesso, é caralho Puxa, ó, abre, que é sucesso, é caralho Puxa, ó, abre, que é sucesso, é caralho Agora que a galera brilheu, essa dança vem pra ficar E a galera não se deu, essa dança já virou montar Puxa, chica, saudade Puxa, vestiga, nação Puxa, vestiga, nação Puxa, vestiga, nação Puxa, saia do canto Se liga, a parada vai cortar E ouça que o bicho vai fazer Manda-se estoque e você vai aderir Puxa, saia do canto Se liga, o passo agora é que a parada Tome cuidado aqui, 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 tudo tá assim agora, ó Relaciona aqui, vá, vá, vá Abre, 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 abre É ficar fácil Abre, 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 abre que é sucesso É ficar fácil Puxa, vestiga, nação Puxa, vestiga, nação Puxa, vestiga, nação Puxa, vestiga, nação Agora que a galera aprendeu Essa dança veio pra brindar E a galera não se deu Essa dança já virou morta Agora que a galera aprendeu A primeira vez pra cá E a galera não aprendeu Agora que a galera aprendeu Puxa, vestiga, nação 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 Olha a varredeira do bichão Olha a varredeira do bichão Olha a varredeira do bichão Diana, bonita, danada, albada, darada Já vale e saiu pra quê? Eu vou parrer Eu vou parrer E eu vou parrer Eu vou parrer Olha a varredeira do bichão Olha a varredeira do bichão Não diga pra nada Já é madrugada, sair pra quê? Eu vou parrer Eu vou parrer Eu vou parrer Cheguei agora e saí pra conquistar Cheguei agora e saí pra namorado Aquele bicho você vai me ver, bicho Aquele bicho vai, vai, vai Pô, eu, 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 pô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Paz É ficar paz É ficar paz Só vocês, vocês, vocês Diana quer o quê? Diana quer o quê? Diana quer o quê? Diana quer o quê? Olha Diana Bonita, canada Safada, canada Palavra, saiu pra quê? Eu vou barrer Eu vou barrer E eu vou barrer Eu vou barrer Eu vou barrer Eu vou barrer E eu vou barrer Olha Diana Graçada, dormiga Pra nada, já é Seu pra quê? Eu vou barrer 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 Cheguei agora e saí pra gostar Cheguei agora e saí pra agora Aqui no bicho você vai me ver mexer Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Eu vou barrer 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 Olha Diana Pra casada Não liga pra nada Já é madrugada e saí pra quê? Eu vou barrer 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 Olha Diana quer o quê? 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 Vai começar o arrastão, vai começar o arrastão Se prepara aí, minha galera, não tem molde não É, não, o povo quer dizer que vencerá Solta a samba, o dia, vai, vai Vai, quebra, 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 quebra Quebra, mãe, quebra, quebra Samba, mãe, samba, mãe, samba Quebra, mãe, quebra, quebra O samba, mãe, samba, mãe Fique batida de banqueiro, sou de marcação Deixa que minha galera amassa esse arrastão Fique ligadinho que já vai passar O ator do bichão Vai, quebra, 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 quebra Quebra, mãe, quebra, mãe Samba, mãe, samba, mãe Vai começar o arrastão, vai começar o arrastão Se prepara aí, minha galera, não tem molde não Quebra, mãe, samba, mãe Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vai, vai, vai Quebra, mãe, quebra, mãe Samba, mãe, samba, mãe Samba, mãe, samba Quebra, mãe, quebra, mãe Quebra, mãe, samba, mãe Samba, mãe, samba, mãe Batida de banqueiro, sou de marcação Só que minha galera amassa esse arrastão Fique ligadinho que não vai passar Um arrastão no bichão Um, dois, três, três Quebra o que não, amor? Quebra o que? Quebra o que? Quebra o que? Quebra o que? Samba, mãe, samba, mãe, samba Quebra o que? Quebra o que? Quebra o que? Samba, mãe, samba, mãe, samba É o capa Samba, dia, samba, dia de mamãe Sampadinha da galera Simão! Vou dar pra mim, pra você Vou dar pra mim ou pra você Vou dar pra mim ou pra você Vou dar pra mim ou pra você O que eu gostar de samba Caia na quebrança Não demore não Essa que é a bunda Guarda me chão Sampadinha, sampadinha de mamãe Sampadinha da sucesso Sampadinha da galera Sampadinha do bobão Sampadinha da galera Sampadinha do bobão Sampadinha de manhã Dá pra mim, dá pra mim Vou dar pra mim, pra você Vou dar pra mim ou pra você Vou dar pra mim Vou dar pra mim Pra você Não gostar de samba Vou dar pra dança Não demore não Cada que se salva Essa que é a bunda Guarda me chão Sampadinha, sampadinha de mamãe Sampadinha da sucesso Sampadinha da galera Sampadinha do bobão Sampadinha de manhã Sampadinha da sucesso Sampadinha do bobão 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 E olha que eu cheguei Joga o doidinho pra cima Vai, vai, vai Sabe, 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 sabe Sabe aí Sabe aí Sabe aí Sabe, cabe, cabe, cabe Gama aí Gama aí Gama aí Gama aí Gama aí Eu quero te mostrar como é difícil de aprender Mas não praticar Eu quero te mostrar como é difícil de aprender Mas não praticar O dessa manhã, leve e vai até o chão É quebrando lá no meio do salão Nossa juventude do réu Só sabe, 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 sabe É capaz É capaz Sambi, sabe, sabe Ferme aí Ferme aí Ferme aí Ferme aí Ferme aí Ferme aí Onde a gente as mamas properam Foda que eu cheguei Foda que eu cheguei E eu cheguei Sambi, 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 sambi Sambi aí Samba aí Samba aí Samba aí Samba aí O senhor sobe aí, sobe aí Quer, 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 quer É capaz do que ele quer, quer me, quer Olha, mimina, 20K Não quero te mostrar Como é difícil de aprender Mas dá pra te dar Não dá pra te dar Não quero te mostrar Como é difícil de aprender Mas dá pra te dar Onde é a sua unha Deve bater o chão É quebrando lá no meio do salão E sai de um brinco do pé Sambi, 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 sambi Sambi aí 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 Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra aí 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 Quem gostou da Gritão? Beleza, Piatã Eventos Prazer estar com essa galera de Salvador Aproveitar e mandar um abraço aqui Grande Marquinhos Lobo Mal, compa Daqui a pouquinho o Marquinhos vai cantar uma colo costa aqui Grande irmão, grande broda É, toda a galera presente aí Isso é que é legal Vamos lá, vamos lá Com qualquer sorriso Sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz, feliz Só hoje Hoje Preciso de você Com qualquer fogo Com qualquer sorriso Sorriso Hoje Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade Mas a saudade me apressar Tira o sono O amor por você, morena O amor por você, morena E o vento da madrugada Espere que eu chego, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar E nas noites de frio Serei o amor por você, morena Serei o amor por você, morena E darei o teu corpo Com o meu calor Da minha saudade me apressar A saudade me apressar O amor por você, morena Nunca mais me apressar Nunca mais me apressar Vou fugir do teu amor Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Mas a saudade me apressar Mas a saudade me apressar Espere que eu chego, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Mas a saudade me apressar E nas noites de frio Derei o teu amor, morena E darei o teu corpo Com o meu calor Com o meu calor Da minha saudade me apressar O Deus, o nosso Senhor Nunca mais me apressar Nunca mais me apressar Vou fugir do teu mundo Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Mas a saudade me apressar Ei, saudade E quer me matar Ei, morena Hoje eu quero te amar Ei, saudade E quer me matar Ei, morena Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Mas a saudade me apressar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Som maior Som maior Som maior Quebra Maravilha Maravilha Vera de Santana Nossa juventude Lobo mau Vamos ensinar o passo O passo é fácil Vem cá, sanguíno É isso aqui, ó É fácil demais Um, dois, três Direita, direita Esquerda, esquerda É ficar fácil É ficar fácil É ficar fácil Feira de Santana Vamos aprender Vamos aprender Vamos aprender Vai, vai Tá faltando Tá faltando mão aí, vai Tá faltando mão Tá faltando Vamos lá Vai Direita, direita Esquerda, esquerda Joga a mão pra cima Direita, direita Esquerda, esquerda Joga a mão pra cima Sucesso do Loto Mau Já tá na Nordeste FM Mega som Alô Marquinhos, Alô Pê Joga pra cima Direita, direita Esquerda, esquerda Joga a mão pra cima Olha direita, direita Esquerda, esquerda Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Olha direita, direita Esquerda, esquerda Joga a mão pra cima Jogou 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 Olha direita, direita, esquerda, esquerda Jantou, jantou Mas é o bicho de santo Cê tô pra bala, bicho de santo É o bicho de santo Cê tô pra bala E tudo começou assim Com Marquinhos em Feira de Santana Agora Lobo Mau, galera Sobe, ó O chavaquinho é um trem Que carrega a multidão Que desrecia Olha a falvinha Essa menina tá safando Tá no clima, tá demais Se ficar com adivinhões ela cai Onde é que é? Cabo em cima de papai Cabo em cima de papai Alô, Máximara Cabo em cima de papai Escreveu não leu Escreveu não leu Escreveu não leu Escreveu não leu E vem quebra, tu vem quebra Tu vem quebra, tu vem quebra Tu vem quebra, tu vem quebra Tu vem quebra, tu vem quebra Samba, tu vem samba, não vem samba Maravilha, maravilha Tu gosta? É ficar lá Vamos fazer samba de roda Vamos fazer samba de roda Vem casa Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá até o meio Vamos tentar isso aí O samba é de mulher O samba é de mulher O samba é de mulher Mulher toca no bandeiro Mulher toca a marcação Joga essa mão pra cima Bate na palma da mão Na palma, na palma da mão E joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma Samba na moral Samba na moral Samba na moral Olha que eu sou o povo mau Samba na moral Samba na moral Samba no abre Samba é duro Vai sofrindo Samba é duro Vai sofrindo Samba é duro Vai sofrindo Quando o samba é duro Menunidade em noi Quando o samba é duro Minha vida fica mais Samba é duro suffer Da espécie Ou jamais Retração Volta o monde Lama nem jara 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 Agora sai do chão, sai do chão, sai do chão E soca a mão pra cima, na palma da mão, na palma da mão Valeu, Quinguinho, um abraço, valeu, nossa juventude Vizinho pra parar Valeu, Lucosta, valeu, Zantaré, valeu, nossa juventude Grêmio Marquinhos, grande irmão, grande brother Arrebentando aqui em feira Você tem que ir lá no chão em Salvador, viu, velho? Gostei o nosso juventude lá Ô, Bumau Vamos lá Pede lama, meu filho, aqui é lama, né? Pede, aluhó Pede, 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 pede Samba, 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 s Zuluzala, Zuluzala, Zuluzala Zuluzala, Zuluzala, Zuluzala 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 Mamãe, uma pirada, bichão Uma papala das paradas Vixe mãe de madeira Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vai Vem, vem, vem Abre aqui, abre, abre Abre a mão pra cima Mamãe, 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 mamãe Se pediu é bicho, mãe Mamãe, 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 mamãe Se pediu, mamãe, 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 mamãe Se pediu é bicho, mãe Mamãe, mamãe, mamãe Joga a mão pra cima Quebrado, 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 quebrado Quebrado, 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 quebrado A nossa vida é daqui, agora vamos Abre-se meu cabelo Eu pego sua cintura Quebrado, quebrado, quebrado Abre-se meu cabelo Eu pego sua cintura Joga a mão pra cima Deixa pra lá 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 Nosso amor Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Coisa nova Coisa nova aqui Que foi pai Que foi pai Depois de dizer que foi pai Meu meu chacinho Que foi mãe Essa é uma hora de sofrer Que foi mãe Que foi mãe Que foi mãe Que foi mãe Eu vou nem dizer que foi para Eu tô chatinha de que foi Essa é uma hora de sofrer Infame, 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 infame Infame, 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 infame Bora se me derrubar e agora vou mostrar FKP FKP F do cavalo FKP O, tá disposta a morderne ver comigo assim curriculum,несamado ShKat broken,овой broken, consciência broken, consciência broken, consciência O, meu Deus do céu Elon tá disposta a morderne ver comigo assim broken, consciência broken, consciência broken, consciência broken, consciência broken, consciência Eu levo de motor É pra levantar a boeira Estou na nossa inteira Como todo delirado Abraça meu amor Vamos nessa empurradeira Só vem coisa de experimentar Galera é pra lançar E o cabra é pra chorar Chora pra bola Tá cheio no meu coração Chora pra bola Tá na curtidão Tá na gravar Chocou teu coração Tá na gravar Olha o arraxão O arraxão Me chama impressão Dá pra curtidão O arraxão O arraxão O arraxão O arraxão O arraxão Fechou a vibração Leva a multidão O arraxão O arraxão O arraxão Leva a montanço Leva a boeira Toda a maceteira Toda a galera Deira Oh, 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 oh Vamos nessa empoder Vamos nessa empoder Vamos nessa empoder Chão Usa de... Não, não, não Galera é pra lançar Mas é brigado Não é brigado Chora pra bola Com o coração Corrasta multidão Mexa o forte do coração Corrasta 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 Empurram a piorância Empurram a piorância Que show é minha impressão, é uma multidão É maneirar, se segura que eu vou dar de doer Seja o vento que faz a terra te ver No teu samba você vai enlouquecer É maneirar, se segura que eu vou dar de doer Seja o vento que faz a terra te ver No teu samba você vai enlouquecer Seja o vento que faz a terra te ver No teu samba você vai enlouquecer É cavalo, se tem que eu vou dar de doer Seja o vento que faz a terra te ver No teu samba você vai enlouquecer É ficar fácil, mas a galera tá feliz, curtindo na moral Curte funk, curte samba, maior carnaval Ei, você que tá parado aí Joga a mão pra cima, se é do céu, se é do céu, se é do céu Mas a galera tá feliz, curtindo na moral Curte funk, curte samba, maior carnaval Ei, você que tá parado aí Vai, 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 vai Mamãe sacode Mamãe sacode Mamãe sacode Cheio de galera Mamãe sacode Mamãe sacode Pode, sacode Pode, sacode Pode, sacode Pode, sacode Mamãe sacode Mamãe sacode Mamãe sacode Mamãe sacode Mamãe sacode Que bom, Betão! Olha a pílula, hein galera! Olha o samba de roda, olha o samba de roda Olha o samba de roda Olha a quebradeira Olha a quebradeira Samba de mulher Samba de mulher Samba de mulher Samba de mulher Mulher do gancaba Mulher samba, meio tico Mulher samba, mulher samba na boca do pé O samba tem o pé de mulher Opa, de mulher Opa, de mulher Opa, de mulher O samba, de mulher Mulher, toca, cava, viu? Lembra o samba, meu tio? Samba, que samba, que samba, que samba, que samba, que samba, que samba O samba, de mulher Oita, piada Opa, sua piada Opa, de mulher Opa, de mulher Opa, tua, toca, cava, viu? Opa, seis, com Mary Opa, sua pa, não dá portar, comé? Que samba, que samba, que samba Opa, mamãe Opa, ela Opa, de mulher Pisoron, do delé Oh,ántula Pesouro no dedé Pesouro no cabelo dela Na testinha dela, no nariz dela Na pontinha dela, no potinho dela Na barriquinha dela, no ouvido dela Na coxinha dela, no chumelho dela Na pontinha dela Pesouro no lelele Pesouro na 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 viadã Pesouro no tucu-tucu dela Na pontinha dela, na certunha dela Pesouro no cabelo dela, no tucu-tucu dela Pesouro no tucu-tucu dela Que refreshou todo bom O adesor-di-zo O adesor, adesor-di-zo O adesor, adesor-di-zo Adesor, adesor-di-zo Adesor como os seus confaltinos Adesor como os seus metas Adesor como os seus clubes O adesor-di-zo Segura rola,. konsanámica e a gente sabe que eu não sei Semepy são feteu Onde foi gente, 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 onde foi Uma bala na cabeça e a dor se vai pra mim Tá valendo meu amor Oi, tia tia, tia, tia 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 e tal Tia e tal Oi, tia tia, tia, tia Oi, tia, 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 tia Oi, tia, tia, tia Tia e tal Oi, tia, 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 tia Valeu, gente, obrigado Valeu, valeu, obrigado, até a próxima Tchau, 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 tchau Amado Samba, lelê, tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, 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 lelê Samba, com a criança do nada Samba, 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 lelê Samba, com a criança do nada Samba, lelê, ficou doente E vocês vá, vá, vá Mais alto, mãe Ô, meu Deus E vamos lá, são crianças Rio Contente Você é artista agora Cotata, cantabar, cantar Ciranda, cirandinha, vamos cirandar Dendo gato, beijo, atirei Ô, mamãe, mamãe Seu jair, samba, com o seu violão O senhor tá criando com empolgação A rosa fez as pazes com o crevo Baixou pra ela cantar, você Chama Lelê, tá doente Ô Lelê Ô Lá 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 Lê Lê Ô Lá 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 Lê Lê É um, dois, um, dois, três, um Ô Lá 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 Nossa juventude vou dizer Vem pra roda menina que é bom É viola, viola Tá legal, tá legal É viola É viola Puxa legal E se entrar na roda menina Bote logo por favor Minas Bote logo por favor Andam dizendo tudo por aqui Você que não bate uma voz Que não sabe sampa Que não sabe sampa É viola É viola Tá legal É viola É viola Vamos ver se a galera sabe cantar Vem se o povo sabe cantar Vim, 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 vim Vocês, vocês, vocês Vim, vim Vim, vim, vim Pode ser mais alto Pode ser mais alto Vim, 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 vim Cadê o ou, cadê o ou, cadê o ou Vim, vim Oh meu Deus do céu Vim, 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 vim Pode ser melhor Pode ser melhor Vim, 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 vim Vamos nessa, meu povo! Sai do chão! Sai! 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 De mãos a nada, de pé descalços Com você, meu mundo, a nada de merda Desculpa, sempre amada, sempre seus braços Até sentaço pra você não me acompanhar Eu me lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de acompanhar Seu Deus que você falou, galera Sai do chão! Sai! 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 Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar, você é bonita, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não ouvi falar desses problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar no seu munil Tô nem aí, tô nem aí Não ouvi falar desses problemas que eu não vou O café já tá sem embaraço Onde tem que passe antes de ser O bom rapaz O crescido pelo cansaço O nosso amor foi enterrado Descansou no passe Não ouvi falar desses problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Não ouvi falar desses problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu munil Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí Se Deus quiser me enviar e me enviar Só Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar no seu mundinho, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Eu me pago, se eu tô bem, mas eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar no seu mundinho, eu não tô nem aí Eu me pago, se eu tô nem aí Eu me pago, se eu tô nem aí Você pode ficar no seu mundinho, eu não vou ouvir E eu me pago, se eu tô nem aí Se você for, se eu tô nem aí Se você voltar pra mim Juro para sempre, pra sempre alegria E ficar no carnaval Viver uma fantasia real Sobre seu teu mal amado Veste sardes acompanhado O pau do salão pra cantar Conobrina Vem a minha menina, sua linda Pai marina Mandarima na China ainda Quero ser seu Corre em momo, ser dono, ser tronto Abra o balas pro amor Pai marina 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 Quero ser seu Mandaima Pai marina Pai marina Pai marina Do, 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 do De novo, de novo, de novo